E aí pessoal, só pra você que não me conhece, eu sou o XNATAN e hoje eu não tô sozinha, eu tô com a minha amiga Erika Zinha Oi! E gente, hoje estamos aqui, eu tô muito feliz porque estamos aqui no Parque Aquático do Roblox Nossa senhora, você tá feliz Erika Zinha? Eu tô mais feliz ainda porque tu que vai pagar tudinho Não, 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 nem vem, nem vem, ela falou em pagar e realmente, ó, vem cá, aqui tem a loja pra gente poder escolher nossa roupa de tomar banho Vamos ver se é de graça, porque se tiver que pagar eu vou tomar banho com essa roupa mesmo, vamos ver Oh, oh, não, tem como, tem como, tem como Não, não, por que que eu tô comendo? Esses aqui parecem mais difícil Não, 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 você quer ser toda engraçada, né? Nunca pensou em ser palhaça não? Ah, já pensei Oh, ela botou agora o maiô, gostei, gostei, ficou bem bonito Ah, é biquíni, desculpa, desculpa Ficou bem bonito, e eu tô com a minha... como é o nome disso? É short? É sunga? É short, né? É uma sunga É uma sunga Olha, minha sunga ficou muito bonita também, gente, eu gostei bastante Então, vamos embora Ah, pera, tem mais coisas aqui Ah, eu quero esse Não sei nem o que é Ai, que legal Como é que tira agora? Não sei Pera, eu vou tentar tirar aqui Meu Deus Não sei, agora eu tô com um polvo na minha cabeça, gente Vai assim mesmo, já era Meu Deus Tu tirou da tua cabeça Meu Deus Eu sou pro controle, né, tá? É, tudo sob controle Só mudou o cabelo, mas tá tudo bem Vem pra cima, vem Tem problema ou não? Tá, qual parque a gente vai primeiro? Eu tô... não sei Tu sabe? Hum, não sei Qual que tu quer ir primeiro? É, deixa eu ver Acho que tem o barco viking aqui Vem ver, vem ver Nossa senhora Tu já foi no barco viking na vida real? Eu já Ah, eu já também, mas Sem brincadeira Eu não tenho medo de ir em montanha-russa Eu não tenho medo de ir em nada Mas eu morro de... Ah, tu tem medo de ir no barco viking Não, eu morro de medo de ir no barco viking Porque ele não é muito seguro não, velho De verdade Ué, por que que ele... Vamos tentar por... Não, não deu certo não Ué Ué Vamos Eu quero brincar no barco Porque ele não para Acho que ele tá parando Acho que ele tá parando É, acho que agora foi Acho que agora foi Boa, vamos Entra Será que tem como sentar? Tem, tem como sentar E vamos embora Só aproveitar Ó, e pelo menos tá caindo água aqui de cima Ó, muito legal Muito legal mesmo É porque tu já tomou um banho, né, Natan? Eu tomo banho todo dia pra sua informação Tá certo? Ah, mas não troca de roupa? Tá certo Gente... Não, não Meu Deus Meu Deus Uhul Nossa, que legal Nossa Esse aqui é muito divertido, gente Esse aqui é muito, muito divertido Mas você já foi a algum parque aquático? Tem parque aquático na tua cidade? Na minha cidade não Mas na minha cidade atualmente tá com... Tá reformando? Tá com parque de diversões Ah, de diversões É, na minha cidade também não tem nenhum parque aquático nem nada Mas eu já fui já Eu tenho um... Ô, oxe Eu caí Acabou, né? Acabou o tempo Tá Agora vamos parar de enrolação? Vamos no... No de cima? Vamos lá? Vamos lá no de cima? Vamos Tá Cheguei, cheguei Ó, olha Você vai querer ir no azul ou no amarelo e vermelho? Eu quero ir no amarelo e vermelho Ah, vamos lá, vamos lá, vamos lá Calma, 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 calma Ó, a gente aperta o botão É, aperta o botão E senta, senta aqui Aí, foi Sentamos Agora é contato regressiva E tá indo Nossa Ó, é devagar Não, não é devagar não Eu tiro o que disse Nossa senhora Que legal Que legal, gente Que legal Nossa, 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 nossa Parece uma balinha Agora a gente tá passando pelo vidro Ó, que louco Agora sim Aí terminou no rosinha Na melhor coisa, hein Gostei, gostei Vamos voltar, vamos voltar lá pra cima Agora vamos no azul lá Vamos Ai, ai Boa, boa, boa Caraca, gente Eu acho que esse azul Ele é o maior tobogã do Roblox Comentem aí nos comentários Se tem algum minigame Que tem um tobogã maior do que esse Vamos sentar aqui Pronto Tá preparada, Erika Vamos embora Vamos embora Nossa senhora, que louco Meu Deus Olha só Que legal Que legal, que legal, que legal Eu acho que a gente vai cair Não, não, não Tô com medo Foi Ai, acho difícil, Nathan Pare de ser metrônico Ah, mas é porque esse tobogã Ele é aberto Ou seja Tem uma real possibilidade De a gente sair voando Você sabe disso, né Mas acho que vai dar tudo certo Ó, pequenininha Uou Caramba, gente Essa água aqui Ela é muito realista mesmo Ó, bem bonita Gostei, gostei Tá, vamos Vamos em outros Vamos em outros Eu tô curtindo muito Esse dia que a gente tá aqui no parque aquático Mas vamos Um coloridinho aqui É, tudo muito bonito Vamos no de baixo agora Vamos lá Vamos Vai Tem que subir as escadas Ah, não, gente Eu odeio subir escada Mas vai fazer o que, né Não tem o que fazer Vamos ter que subir Às vezes é bom, né, Nathan Ah, ah, ah Eu não gosto Tá, é Subindo aqui em cima Vamos com Agora a gente vai no rosa Ou no azul Rosa Nem vem Azul Rosa Não, não, não Já tô aqui no azul Ai, não Ai, consegui sentar Conseguiu Nossa senhora A gente bateu ali Foi Esse eu tô com medo Gente, ali Isso é muito louco Meu Deus Meu Deus Acho que não deu muito certo, não Vai Vai, vai, vai Vai, vai Sobe Ah, não tá subindo Não é pra subir, eu acho Eu acho que é pra subir, sim Ou é pra caramba, sim Ah Meu Deus Enfim Esse azul deve tá bugado, né É Nossa Não sei, não sei Realmente não sei Tá É Legal Bem legal Você quer ir no rosa agora? É Vamos no rosa Vamos no rosa Vamos no rosa, então Vou ter que teletransportar Mas tu vai ter que subir a escada de novo Ai meu Deus Eu odeio subir a escada Comentem nos comentários Se vocês gostam de subir a escada Eu não gosto não, gente Não é legal não Não curto não Tá Vamos lá Vamos lá Quem chegar por Ah, não sei como Eu já tô em último Quem chegar por último Mulher do padre Então é você que eu cheguei primeiro Tá Esse aqui parece que não tem um botão É só Ih Ué Ai meu Deus Oh, tô sentada Nossa, isso é muito rápido Isso é muito rápido Caraca Caraca, isso é muito rápido Nossa Nossa senhora Tem que apertar o botão de acelerar Mas ele é muito rápido Nossa Nossa Tô bugado aqui, gente Que isso Que isso Ah Ué Bugou de novo Nossa E provavelmente vai andando O bom do dos jogos do Roblox é isso São todos bugados Mas são bem divertidos mesmo Muito divertidos E pra fechar com chave de ouro Vamos no outro tobogã Qual é? Qual é? Deixa eu ver Deixa eu ver Acho que é aquele ali Qual? Não, não é aquele não Que eu tinha visto ele Quando eu fui pesquisar Esse aqui Vem me segue Me segue Me segue Esse branco Ele parece que ele é muito Muito divertido Vem, vem me segue aqui A gente vai ter que pular Essa cerca aqui E subir as escadas de novo Ah, não, gente E subir a escada de novo Não Tá, é Vamos lá Mas o da escada É o azulzinho Não Ah, tá nessa escada aí Não, não É o verde não É o branco Qual é o azul? O azul Ah, não O azul lado A gente já foi no azul já Agora É o branco Que eu acho que tem como A gente apostar a corrida Vamos ver se tem como mesmo Vamos ver Vamos ver Vem cá No branco aqui No branco Ó, ó Fica aqui do meu lado E vamos apostar a corrida Eu não consigo sentar Eu também não consigo Ué, eu vou em pé Eu vou em pé Não Não Meu Deus Não Nossa, isso aqui é muito radical Esse foi o mais radical De todos Mas, é Vamos Antes de encerrar o vídeo Eu quero ir no outro Vem cá Me segue Me segue Eu tô vendo Que tem um aqui Que é muito divertido Sabe por quê? Esse preto? Exatamente Exatamente Eu tô vendo Que ele Ele é bem Rainbow Ele é colorida Da Coda Arco-Íris Nossa senhora Eu quero ver Eu quero ver como é que é por dentro Vamos lá Vamos lá Ai, eu tô apanhando Para as peças de escada Vamos ver se tem como Apostar a corrida nele Ah, não tem Não tem Esse aqui também é bem divertido Mas vamos deixar para o próximo vídeo Vamos no colorido Vamos no colorido Vai Apostar a corrida É três É dois É um Ei, volta aqui Você Uou, uou, uou Nossa Eu tô ficando tonto Eu tô ficando tonto Caramba 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 Ó, divertido Foi Cheguei Foi Nossa, esse aqui foi o mais legal de todos, né? Foi mais bonito também Mais bonito também Ai, a gente vai ser atropelado Sai daí Então, gente, esse foi o nosso dia aqui No parque de diversões aquático É, se você gostou desse vídeo Não se esquece de deixar aquele seu like Se inscrever e ativar o sininho Que é muito, muito importante Se você não conhece com nada da Erika Passa lá com o canal bem bonito Bem legal E é isso aí Daquele tchau, Erika Tchauzinho Tchauzinho, gente Um beijo para as meninas Um abraço para os meninos Um beijo para os meninos Um abraço para as meninas Valeu Falou E tchau Um beijo para as meninas